Quintou no Breja Maníacos e eu voltei para falar de isolamento social, mas dessa vez estou acompanhada. Pois é, estou aqui para falar de isolamento social e trouxe a cerveja Isolamento Social. É uma hoplager bem interessante, mas primeiro eu vou contar o porquê eu estou falando dessa cerveja que, já pelo nome, é bem legal, né? É da cervejaria Mito, em parceria com a cervejaria Souterê, de Teresópolis, com rótulo do brilhantíssimo ilustrador Meddrug. Então, assim, a gente já tem motivos para ficar curiosos sobre o que traz essa cerveja, mas tem uma coisa muito especial. Todo o valor adquirido, né? Que foi conseguido com a venda dessa cerveja, todo o lucro da venda dessa cerveja é revertido para instituições, para projetos sociais de comunidades carentes, de projetos sociais que tratam de comunidades carentes para compra de material de higiene e de cestas básicas. Então, assim, é como um calorzinho, né? Como um abracinho nesse momento de tantas incertezas, de tantas inseguranças. É uma cerveja que traz para a gente essa certeza de estar fazendo a coisa, de estar fazendo parte de alguma coisa muito legal. E a cervejaria Mito, que foi a grande idealizadora desse projeto, ela foi criada pelo Bruno Mesquita, um engenheiro carioca, em 2014. E aí, no início do ano passado, em 2019, ela se viu envolvida numa polêmica danada por aí. E eles decidiram que vamos fincar, vamos fincar nosso pé, vamos dizer para a galera o porquê e para o que a gente veio. Porque a ideia deles era de ter rótulos que falassem sobre seres mitológicos. E aí veio essa polêmica toda e eles botaram um ponto final naquela história e começaram a trazer uma vertente diferente para a cervejaria. E aí todo o lucro de toda a cerveja produzida por eles, parte desse lucro é revertido para instituições de organização social, de projetos sociais, revertido para causas de pessoas em situação de vulnerabilidade. E é muito legal, né? E aí eu trouxe a isolamento social para a gente falar hoje. É um tema que a gente vem batendo e rebatendo aqui no Brejo Maníacos, fazendo campanha para você ficar em casa, para você se cuidar, só sair se for extremamente necessário. E é um rótulo que é muito bacana. Você consegue ver várias coisas aqui envolvidas diretamente a essa fase da pandemia que a gente está vivendo. Tem uma que eu mais gosto, essa aqui, Defendo o SUS, que eu achei muito bacana. E o estilo é uma hoplager, que eu também achei muito interessante. Quando a gente voltar a gravar, vamos falar com os amiguinhos para a gente procurar saber mais sobre esse estilo. Então agora eu vou beber. Já fui aqui, como sempre, queimando a largada. Mas a minha sala foi tomada por um aroma, porque a cerveja tem dry hopping com dois tipos de lúpulos. O jarrilo e o casquete. Super perfumada. Uma cerveja bem lúpulada, mas eu não vou fazer avaliação, não. Hoje eu vim aqui só para falar sobre a minha dica para a galera, para nós, para todo mundo. E a cerveja veio a calhar. O nome dela veio a calhar. Deixa eu dar um gole para não... Eu estou falando para cacete aqui, já estou com a boca seca. Vale a pena conferir, tá? Ah, eles estão entregando em casa. Então, entra no Instagram deles. Tem lá um número que eles disponibilizaram. Eles estão fazendo delivery. Essa cerveja aqui, se eu não me engano, custou... Acho que, não sei se foi R$16 ou R$14, mas é nessa média aí. E eles estão entregando no Rio todo. Tá bom? Então, é isso. É a minha dica para essa semana e para até o fim da pandemia. Isolamento social. Fiquem em casa. Se mantenham protegidos. Se cuidem. Cuidem da sua família. E a gente se vê. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.